Olá, Helper! Professor Denis da área e agora a gente vai resolver alguns exercícios de integrais pra você pegar o jeitão, começar a entender. Esses exercícios nós vamos chamar de primitivas, né? As primitivas. Por que primitivas? Porque eu vou consultar direto da tabela, né? Não tem segredo, não tem nada de extraordinário, não tem nenhuma novidade. Mas pra frente você vai ver que tem que, dependendo da integral, você tem que fazer de um jeito ou de outro. Tá ok? Então vamos lá. Integral de 12x⁵ menos e elevado a x dx. Isso aqui eu posso, posso, tá? Representar assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. Ó, integral de 12x⁵ dx menos integral de e elevado a x dx. É exatamente a mesma coisa. Ok, ok, professor. Entendi. Entendi. Esse 12 está multiplicando x⁵, não tá? É uma constante que está multiplicando um x. Toda vez que eu tenho uma constante que está multiplicando um x, eu não preciso fazer nada com ela. Absolutamente nada. Eu mantenho ela lá. É por isso que a gente também pode representar essa integral assim, ó. Eu puxo a constante para fora. Eu puxei a constante para fora. Professor, eu sou obrigado a fazer isso? Não. Eu só estou te mostrando que isso é igual a isso que é igual a isso. Você não é obrigado a nada. Você pode fazer direto, tá? Agora, bonitinho, né? Certinho, igualzinho está na tabela. É assim, ó. Agora está igualzinho na tabela. Olha só, olha só. Esse 12 eu não faço nada. Integral de x⁵ dx. Se parece com qual? Se parece com esse? Com esse? Com esse? Com esse? Com esse? Se parece com esse primeiro. x elevado a um número, certo? x elevado a um valor. Que valor é esse? 5. Então, qual é a integral dele? Mantenho x, pego o expoente e somo 1. 5 mais 1, 6. E esse mesmo expoente que deu aqui, ó. Certo? 5 mais 1, eu vou colocar aqui, ó. 5 mais 1, 6. Menos... Qual é a integral de e elevado a x? Ah, a integral de e elevado a x é e elevado a x. Ok. 12 dividido por 6, 2. Isso aqui dá 2x⁶ menos e elevado a x. Mais c. Está resolvido. E eu sei que agora, como é o primeiro exercício, já vai bater uma coisa no seu coração. Você vai falar assim, professor, mas não tinha um c aqui? E outro c aqui, você não tinha que colocar dois cês? Não, pequeno samurai, não! Por que não precisa, professor? Porque é o seguinte. O c do primeiro, vamos chamar de c1. E o outro, vamos chamar de c2. Certo? Imagina que o c1 fosse 10. É uma constante, que eu não sei qual que é, mas fosse 10. A segunda fosse 5. Quando eu somar, isso daria 15. E 15, o que é? 15 é uma constante. Vou chamar de constante 3. Ou melhor, vou deixar de chamar de c. Tá, professor, mas pode ser que o c1 não fosse 10, que ele fosse 12. E que o c2 fosse menos 2. 12 menos 2, daria 10. Mas 10 também é uma constante. Não importa. Eu poderia ter várias, várias funçõezinhas aqui somadas. Ia ter vários czinhos. Mas quando eu somasse todos esses cês, eu ia continuar chegando em uma constante. Continua sendo uma constante. Por isso que a gente coloca só um c. Porque um c representa a soma de quantas constantes fossem. 10 mais 5, 10 é constante. 5 é constante e o resultado também é constante. Ok, o resultado é constante. Isso aqui é a mesma coisa de c1 mais c2. Não importa. Tá ok? Então você não precisa colocar um monte de c. É um único c. Um único. Ok? Um único. Tá bom? Beleza. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de compartilhar com seus colegas. Dá um like. Visita o site da RealPengenharia.com E a gente se encontra no próximo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí